E o show não pode parar galera, pessoas muito samba, tá uma delícia isso aqui E eu consegui gente, chamar, pegar aqui ó, grudar aqui ó, no produtor musical Dendem Boa noite, muito prazer Boa noite Mari, muito prazer, poxa que legal, noite maravilhosa aí Tá te dando muito trabalho? Nada, ela é uma maravilha Ô Dendem, você é produtor musical, é isso? Pois é, já há algum tempo né, que a gente tá na estrada aí E as coisas vão tomando o seu rumo né, naturalmente né Eu comecei também com a idade de Luiz, com 9 anos de idade na verdade eu comecei Estudando violão erudito, e aí passei pra conservatório E depois passei até aulas particulares e tal E atuando na noite com diversos artistas né E tive o prazer de acompanhar Dona Ivone Lara, Bete Carvalho, Jorge Aragão, Dudu Nobre, Reinaldo Tive a oportunidade também de viajar, morar fora, morei dois anos na Suíça Enfim, a caminhada é longa aí, já são mais de 30 anos de música Tocando, acompanhando e produzindo também Muito legal, muita luta né, mas uma luta prazerosa né É, a gente tá fazendo o que ama né, e sempre com muito respeito, muita dedicação né E quando as coisas são feitas assim, elas são duradouras né Porque é uma doação verdadeira né, aquilo que a gente tá fazendo mesmo Não só pra gente, mas quando a gente abraça uma causa né Igual a do Luiz, igual a de tantos outros artistas Porque a música, ela abrange tudo isso né Ela tem essa coisa do sonho né E a gente, como produtor, do outro lado, a gente É como se estivesse, a gente sempre tem um diamante bruto em mãos E a gente tem que fazer aquilo brilhar É, a gente lapida e a coisa acontece E a gente fica muito feliz né É como eu tava falando pro Luiz agora há pouco Poxa Luiz, pô vocês brilharam né A mãe do Luiz falou, eu falei não Nós brilhamos através do brilho do Luiz O próprio brilho dele né O brilho próprio dele fez com que Todo mundo que estivesse ao lado dele também brilhasse junto né E a música, ela tem esse poder né A arte né A arte, ela vem pra agregar né E a gente sempre passar o nosso melhor através da música Sempre uma boa mensagem né Pra meninada que tá vindo Pra gente, nós estamos aí no meio do caminho né E pra todas as gerações A música tem esse poder né Luiz, ô Dendê, muito prazer estar aqui com você Te conhecer, que bom né Que você tem esse brilho que é só seu também E isso faz com que o Luiz ainda brilhe mais Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo projeto né Agora com uma criança E vamos acompanhar gente, vamos acompanhar o show que o Dendê Deu no palco junto com o Luiz Henrique Vamos juntos Acompanha aí gente, é isso aí Valeu, tamo juntinho Beijão pra vocês Obrigado Mari Eu que agradeço Obrigado 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 Obrigado